Luffy herdou uma das frutas mais lendárias do mundo de One Piece com uma dificuldade incrível de uso. Quando você consome inicialmente a Hito Hito no Mi modelo Nika, você se transforma em um humano de borracha. E esses poderes inicialmente são engraçados e continuam assim até o fim. Se tem uma palavra que pode definir Luffy com a sua fruta é gênio. Ele consegue criar uma variedade de poderes, criando engrenagens, moldando o seu corpo, uma espécie de transformação aonde ele foi aprimorando mais e mais os seus ataques. E nesse vídeo eu vou compilar e explicar para vocês cada uma das engrenagens, da primeira marcha até o ápice, a quinta engrenagem de Luffy. Quer saber todos os segredos dos poderes de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo de todas as engrenagens de Luffy, como funciona, como ele aprimorou todos esses poderes, como é a primeira marcha. Você conhece? Sim, ela existe. Eu vou explicar tudo para vocês, chegando ali ao ápice de poder de Luffy, a quinta marcha, o poder da liberdade, o poder mais ridículo do mundo. Claro que antes de eu seguir, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que já é da pior geração, dispara o like para dar uma força nesse vídeo. Então vamos lá, falar de todas as engrenagens de Monkey e de Luffy. Por mais que você já tenha visto tantas vezes os poderes de Luffy, talvez tenha deixado passar alguns pontos de como elas realmente podem vir a funcionar, em qual marcha cada golpe pode ser utilizado, além do que a dúvida nos poderes antes e depois do timeskip ainda é real. O salto no tempo de dois anos após Mario e Ford. Os seus poderes são basicamente transformações e recebem o nome de Gears, engrenagens ou marchas em tradução livre, e são tanto quanto curiosos com uma vastidão de variações incríveis. Inicialmente, uma para-messi, a Gomu Gomu Lumi, se mostrou ser, na verdade, uma zoã mítica Hito-Hito-Nomi, uma fruta do humano modelo Nika, o Deus do Sol, um poder incrível. Com isso, seguimos a jornada de superação de Luffy, que luta contra personagens fortes, utilizando uma fruta que surgiu inicialmente como uma piada. Começamos falando dos ataques básicos do Luffy, e essa é a primeira marcha. Poder esse que vemos no início da série, onde Luffy sempre começa os seus ataques, dizendo o clássico Gomu Gomu, alguma coisa, e sempre termina com uma palavra específica de ataque. A maioria deles tem o nome de armas e várias outras armas de fogo, como bazooka, pistol, gatling gun. É importante notar que isto não é uma arte marcial. Luffy é um brigão e apenas usa técnicas favoritas e engraçadas esporadicamente, sempre experimentando novos movimentos que o seu corpo de borracha permite. Após o time skip, ele ainda usa esses poderes. Geralmente, ele inicia as lutas contra qualquer inimigo, sempre utilizando a primeira marcha. Já a segunda engrenagem é onde a Rito Rito modelo Nika começa a brilhar. Essa técnica envolve Luffy acelerando o fluxo sanguíneo em todas as partes do seu corpo, porque seu coração é de borracha. Afim de fornecer mais oxigênio e nutrientes, isto o torna muito mais rápido e poderoso, sempre envolto em vapor e uma coloração de pele avermelhada. Com a segunda marcha, o Luffy aumenta toda a circulação de sangue, bombeando esse sangue por todo o seu corpo em velocidades extremamente altas, muito mais do que o normal. Um ser humano comum não seria capaz de suportar esse tipo de pressão nas paredes de suas veias e arteras. Se Luffy não fosse um homem de borracha, eles estourariam com toda certeza. A fruta feita para ser engraçada mostra ser muito mais efetiva do que parece e tudo isso graças a um controle quase que cirúrgico de Luffy e a sua genialidade de entender as possibilidades do que a sua kumonomi pode realmente fazer. O aumento do fluxo sanguíneo resulta em uma descarga muito mais alta dos seus glóbulos vermelhos que acaba fornecendo oxigênio e nutrientes ao corpo humano. O oxigênio e os nutrientes adicionais fazem com que os seus músculos trabalhem com muito mais eficiência e portanto acabam resultando em uma maior velocidade e potência em todos os golpes e movimentos. No esporte do mundo real, esse processo geralmente é chamado de doping sanguíneo, porém a segunda marcha também vem com alguns efeitos colaterais, pelo menos no início da série. O uso extremo de oxigênio resulta também em uma aceleração da sua respiração e o aumento do seu metabolismo, fazendo com que Luffy fique com muito mais fome do que o normal e até mesmo tenha um efeito do tipo paralisia logo após o seu uso prolongado. Como na segunda luta, vimos isso acontecer com o Rob Lutz. Devido a essa aceleração sanguínea, o atrito dentro do seu corpo acaba aumentando bastante a temperatura corporal, o que resulta em todo o seu suor evaporando diretamente do seu corpo e isso explica toda essa fumaça e mesmo a vermelhidão de pele que Luffy apresenta. Nessa forma, Luffy utilizou muito o Gomu Gomu no jet e após o time skip, temos o incrível Red Hawk sendo utilizado em conjunto. Luffy obviamente precisa continuar bombeando o seu sangue ou o efeito desaparece. Como isso esgotaria o seu armazenamento de energia rapidamente e esse aumento do seu metabolismo de forma geral também pode afetar a sua expectativa de vida como foi mencionado pelo próprio Rob Lutz. Ou seja, era uma técnica que acabava minando o tempo de vida do Luffy por ser extremamente perigosa. Por mais que ele seja de borracha, ainda é humano e pode sofrer danos normalmente. A pergunta que fica é, Luffy está morrendo aos poucos? Oi, Tiroda, abandonou o enredo de que a segunda marcha realmente encurta a vida do Luffy? Bom, durante o treinamento de dois anos ao qual ele treinou com o Silvers Ray Lee, ele acabou sendo capaz de dominar e aperfeiçoar completamente a sua segunda marcha a ponto de conseguir controlar e bombear sangue apenas pelas partes da qual ele precisava utilizar em combate para lutar. Ou seja, ele pode agora usar a segunda marcha em apenas um braço a exemplo. Embora isso tenha ajudado a reduzir todos os efeitos negativos, eu acredito que a segunda marcha se torne muito mais perigosa quando ele utilizar além dos limites, ou seja, no ápice do seu poder a quinta engrenagem. Ainda é uma habilidade perigosa. Foi confirmado que as desvantagens da segunda marcha não afetam ele mais após o intervalo de tempo porque o Luffy consegue isolar em diferentes partes do seu corpo e bombear o sangue para essa parte específica. Porém, atualmente, Luffy está usando algo muito superior ao que vimos acontecer na segunda marcha. Já a terceira engrenagem, as coisas se intensificam. Luffy morde a articulação do seu polegar e assopra ar para dentro do seu corpo que acaba inflando o seu braço. Ele então agora é capaz de transferir ar por todo o seu corpo. Quando o ar está focado em um único membro. E eles se tornam do tamanho equivalente ou mesmo maior ao de um gigante. Após o time skip, podemos realmente ver como o Luffy aprimorou e aprendeu a moldar melhor todos os seus membros inflados pela terceira marcha. Ele conseguiu diminuir um pouco o tamanho dos seus braços e concentrar muito mais o ar inflado no ponto de contato. Geralmente, os seus punhos e as habilidades mais usadas nessa técnica são o Gomu Gomu no Giant ou o Elephant Gun. A terceira marcha também veio com efeitos colaterais logo no início quando o Luffy começou a utilizar. Antes do time skip, podemos ver Luffy ficando extremamente pequeno depois de utilizar esse ataque. Isso acontecia porque Luffy espelha todo o ar adicional que ele acabou colocando dentro do seu corpo resultando em uma rápida diminuição do tamanho corporal. Essa rápida diminuição e as enormes quantidades de energias necessárias para inflar e manter o ar aonde ele quer utilizar o tornavam realmente incapaz de manter o seu tamanho original porque ele era de borracha. Eu acho que é principalmente devido a energia que ele precisa para posicionar o ar aonde ele quer mantê-lo que tem esse custo realmente de Luffy diminuir de tamanho já que Luffy não encolheu depois de usar o seu ataque em um balão comum. O Gobu, Gobu do Fusen. Após o intervalo de tempo e o treinamento com o Reli Luffy também se tornou forte o suficiente para conseguir manter o seu corpo no tamanho normal ou seja, ele tem uma técnica muito mais refinada agora na terceira marcha. Terceira marcha, Luffy soprar para dentro dos ossos por isso ele consegue inflar os seus membros para o tamanho de um gigante. Agora entrando na quarta marcha temos um revestimento de Haki surgindo e um controle muito mais refinado quando Luffy também sopra ar para dentro do corpo. É muito semelhante como ele ativa a terceira marcha. Ele sopra uma quantidade incrível de ar por todo o seu corpo porém desta vez ele sopra para dentro dos seus músculos e utiliza a sua estrutura muscular junto do seu Haki para manter uma pressão maior por conta da borracha. A segunda e terceira marcha usam muito da elasticidade da sua economia a ponto de esticar. Aqui Luffy inverte criando uma verdadeira compressão com o seu Haki. Ele é como uma borracha totalmente comprimida. Se você pressiona uma bola cheia de ar ela tende a empurrar de volta e é isso que o Luffy acaba criando em todas as suas transformações ao utilizar a quarta marcha. E Luffy também faz um uso muito extensivo aqui do seu Haki de armamento quando ele acaba revestindo os seus braços, pernas e grande parte do seu torso a ponto de tornarem-se completamente obscurecidos pelo Haki de armamento. Combinando toda a composição dessa borracha Luffy cria realmente uma estrutura muscular comprimida e muito poderosa. A quarta marcha adiciona poder explosivo aos ataques do Luffy e também concede a ele capacidades defensivas muito aprimoradas. Muito além do que ele pode demonstrar seja com a segunda ou com a terceira engrenagem. A principal diferença da terceira para a quarta marcha é que desta vez realmente Luffy sopra o ar para dentro dos músculos ao invés dos ossos. Por ter ar dentro dos seus músculos ele agora pode controlar livremente toda a expansão e contração da borracha assim também controlando os seus músculos deslocando o ar dentro deles. Os músculos das pessoas não são tão fortes quanto os ossos. Portanto se uma pessoa normal ou mesmo um homem de borracha normal soprar muita quantidade de ar dentro dos seus músculos eles vão acabar se expandindo muito devido a essa enorme quantidade de pressão criada. É por isso que Luffy só pode utilizar a quarta engrenagem quando está revestido com o Haki de armamento. É uma contenção para o seu próprio corpo não rasgar. Luffy utiliza o seu corpo todo revestido do Haki para aumentar ainda mais toda a manipulação que pode fazer sobre o seu corpo. Um bom exemplo que ilustra isso antes da quarta marcha Luffy sempre jogava os seus braços para trás para aumentar a tensão e conseguir impulso para os seus golpes mas agora semelhante a fruta da mola de Bellamy Luffy contrai o braço para dentro criando toda uma tensão permitindo assim que ele atinja o oponente com muito mais potência, força e rapidez tendo um controle tão absurdo agora sobre o seu corpo e o seu Haki a quarta marcha já era uma outra vantagem Luffy agora consegue ignorar ou pelo menos superar o Haki de armamento de outras pessoas combinando toda a potência dos golpes gerados pela sua borracha ultra mega comprimida. Na quarta engrenagem vimos Luffy utilizando basicamente três formas o Boundman que torna a composição do Luffy muito semelhante a uma bola saltitante parece utilizar muito os princípios do Hokushiki técnica das CPs ele é capaz de retrair seus braços e pernas no seu corpo liberando golpes de poderes devastadores ele também pode mudar agora a direção dos seus ataques a sua defesa também aumenta consideravelmente com a maioria dos ataques ricocheteando no seu corpo já coberto com Haki a segunda forma o Tankman torna a Luffy muito maior e aumenta bastante as suas habilidades defensivas quando ele aumenta muito o metabolismo e utiliza a terceira forma é o Snakeman que entra em cena bem menor e muito mais rápida se concentrando mais no ataque Luffy recebe um tremendo aumento de velocidade de ataque e muda frequentemente a direção dos seus golpes para conseguir atacar os seus oponentes de todas as direções possíveis é um poder muito difícil de ser contido mesmo utilizando o Haki de visão futura porque os ataques ricocheteiam de forma completamente aleatória antes de por fim alcançarem o seu alvo a quarta engrenagem também vem com efeitos colaterais o uso de tais quantidades de Haki tem um preço que Luffy acaba pagando Haki requer uma certa quantidade de energia ao ser utilizada e como o Haki se refere principalmente a força de vontade do usuário ele usa principalmente a sua força espiritual e por isso há um limite de tempo para Luffy conseguir manter a quarta marcha ele só pode utilizar esses golpes em média por 20 minutos depois que ele fica incapaz de utilizar o seu Haki por cerca de 10 minutos essa quantidade de tempo é extremamente perigosa então a quarta marcha sem dúvidas é a última cartada de Luffy colocando ele em grande risco em combate quando enfrenta poderosos como a fera Kaidu ao qual tem uma energia enorme e até agora não caiu nem mesmo para os golpes devastadores que Luffy vem apresentando na sua forma suprema e é dela que vamos falar a quinta engrenagem o poder de Luffy ainda é tecnicamente baseado todo em borracha a maior parte dos movimentos de Luffy acaba sendo claramente inspirada por desenhos animados e é de conhecimento geral que tirou e se inspirou em diversas séries da sua infância para criar One Piece como o Viking o Viking então a franquia One Piece tem as suas raízes nos desenhos animados que ele tanto gostava especialmente olhando para as maneiras criativas como Luffy abordou cada encontro da sua jornada seja partindo do East Blue passando por toda a Grand Line e agora no novo mundo Luffy realmente abraçou esse aspecto com seus novos poderes que acabam sendo baseados numa animação chamada Rubber Rose ou Mangueira de Borracha esse estilo de animação é baseado em personagens que tinham membros mais simplórios sem nenhum tipo de articulação específica parecendo realmente uma Mangueira de Borracha balançando seria o avô de toda animação moderna e o despertar da Gomu Gomu no Mi ou melhor dizendo a Hito Hito no Mi modelo Nika acaba fornecendo ao corpo de Borracha de Luffy muito mais força e liberdade limitada agora apenas pela sua imaginação é por esta razão que se diz que o usuário se torna a incorporação da liberdade sendo capaz de trazer alegria as pessoas ao seu redor e tornando esse o poder mais ridículo do mundo uma das características mais notáveis da forma desperta de Luffy é conceder efeitos semelhantes realmente a esses desenhos animados não apenas para o usuário mas também para várias pessoas que estão próximas o suficiente para ver ou ao redor do usuário incluindo o seu oponente um exemplo bem legal disso são os olhos saltando da face como esses desenhos animados entre outros aspectos que vemos na luta de Luffy e Kaido vale mencionar que Luffy não tem o Toon Force de forma literal ele não pode tirar marretas e bigornas do bolso mas ainda assim pode fazer coisas cartunescas sempre presentes dentro da trama mas claro de forma limitada ao que uma borracha pode fazer nesse estado os batimentos cardíacos do Luffy acabam assumindo um ritmo musical que acabou sendo descrito por Zunisha o elefante como os tambores da libertação ou Kairo no Doramu no original japonês seus cabelos e roupas ficam completamente brancos e a quantidade de haki liberada nesta forma acabou sendo o suficiente para que pudesse ser sentida em toda a extensão do castelo de Kaido derrubando inclusive vários piratas das feras no processo o próprio som do batimento cardíaco de Luffy neste ponto pode ser ouvido por toda a ilha de Origashima aliando-se bastante com a natureza mítica da sua Zoan o corpo já emborrachado de Luffy acaba ganhando mais força liberdade e durabilidade que supera o que ele receberia em todas as suas engrenagens anteriores ao ponto de agora se tornar até mesmo caricaturalmente imaleável com Kaido comparando Luffy a algo como saído de um livro de crianças a liberdade da fruta também permite que Luffy transite entre todos os poderes característicos das suas engrenagens anteriores como punhos enormes ou os tambores da libertação que iniciam sendo uma segunda marcha mais elevada braços enormes usados na terceira engrenagem e mesmo músculos que só vemos na sua quarta marcha ele tem todo o leque de golpes disponíveis das outras marchas ao seu dispor como o Gear 5 nasceu do despertar da sua Kumonomi que é uma Zoan Luffy agora tem uma alta resistência por conta dessa categoria dita por tornar o usuário quase imortal por conta da alta recuperação que o despertar da Zoan possui e como a principal característica de Nika é ser um humano de borracha um poder paramécio Luffy acaba ganhando também esta habilidade secundária no despertar podendo agora transformar tanto o ambiente quanto os seus inimigos em borracha quando tocados apesar da força desta forma devido a inexperiência de Luffy ela também acaba consumindo muita energia para manter o seu uso sendo ativado pela força de vontade de Luffy por conta do seu haki do rei tão intenso que continua a pulsar mesmo quando ele é nocauteado chegando até mesmo ao ponto de fazer o seu coração voltar a bater e com ele manter os ritmos dos tambores da libertação o ápice de poder que permite Luffy lutar com total liberdade sem restrições podendo variar os ataques entre todos os seus gears e criar novas técnicas usar as chamas dos golpes red e mesmo se valer da sua imunidade a relâmpagos para pegar raios e utilizar com armas esse é o gear 5 de Luffy e a sua fruta lendária e é isso meus amigos esses são todos os gears de Luffy espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou então deixa um like aí até a próxima para não por assistir fui Música